Olá, boa tarde, queridos. Espero que todos estejam bem. Doutor Hildson falando. Eu não ia me pronunciar, mas como tem alguma coisa a ver com o projeto, já fiz uma matéria bem sucinta e agora resolvi falar aqui um pouco sobre... não vou entrar em detalhes dos acontecidos, isso vou tratar de outra forma. Mas é assim, a maioria de vocês, quando começou a conversar comigo, muitos de vocês vieram com bloqueios terríveis na mente, alguns paradigmas que precisavam ser quebrados, inclusive autoestima, autoimagem, motivação, sonhos, projetos. Eu sempre procurei tratar todos, e eu trato todos, independente de serem vocês ou não, eu trato todos da mesma forma, com muita motivação, elogio, palavras de incentivo. Todo mundo aqui, por exemplo, eu chamo de doutor e doutora. Lembra dos áudios que eu faço aqui? Eu começo os áudios chamando vocês de nobres, de queridos, de preciosos. Eu faço também isso no PV. E fiz no PV, tanto de homens quanto de mulheres. Tem áudios aí que podem provar isso. Entrei em muitos de vocês, ou com muitos de vocês, em questões pessoais, familiares, perguntando muitas coisas para sondar mais e saber em que campo eu estava entrando. Principalmente sobre família, relacionamento. Teve casos aqui no grupo, não nesse, mas nos outros, que o marido não quis que a esposa continuasse trabalhando, ou que às vezes muitas mulheres, namoradas, não podem, porque os namorados não deixam. Entrei também nessas questões, saber se tinha marido, se tinha namorado, perguntando onde morava, o que fazia, exatamente para saber o cenário em que poderíamos trabalhar. Sempre elogiando, sempre motivando, sempre chamando de doutores, elogiando beleza de alguns que até nem tem. E não era mentira. Há alguns casos profetizando, declarando, trabalhando a mente, quebrando os paradigmas da baixa autoestima e da baixa autoimagem. Mas em nenhum momento eu desrespeitei vocês. E se isso tivesse acontecido, vocês poderiam ter falado comigo, olha, doutor, eu não estou gostando da forma como o senhor está falando. Eu não estou gostando das palavras e eu teria moderado. Mas sempre, às vezes até parecendo exagerado, mesmo no grupo aqui, eu sempre usando palavras de motivação, de incentivo, quando alguns de vocês não gostaram da foto, eu dizia, não, é a foto linda, é a foto mais linda que tem, para trabalhar a mente de vocês para as coisas positivas. Eu sempre fiz isso. E sempre faço isso com todo mundo, em todos os momentos. Eu só não achava que isso seria, talvez para alguém, um insulto ou alguma coisa a mais. E podem pesquisar na lei isso que eu faço, esse tipo de incentivo. Não tem nada a ver, nada de cunho sexual, de dar em cima de alguém, ou qualquer coisa parecida. Nada, nada, nada disso. E quero aqui, de público, meu áudio está gravado, pedir perdão se de alguma forma alguém interpretou assim. Peço perdão a todos vocês pela forma como tratei, como elogiei, como motivei, como incentivei. Mas a minha motivação era sempre que vocês permanecessem animados, com a autoestima elevada, com a autoimagem elevada, sempre acreditando que vocês são os melhores em tudo. E eu acredito que aqui há pessoas nobres, preciosas, especiais, lindas, e que vão conquistar muitas coisas na vida. Essa é a minha motivação. Nenhum momento, nenhuma motivação contrária. Nenhum momento. Que Deus abençoe a todos. E creio que o projeto vai continuar. No determinado momento, vamos retomar tudo e avançar para conquistar coisas maiores.